Até com meus olhos fechados E nesse momento a saudade tortura O meu ego cai e nem a cachaça ajuda Um ex-alcoolizado só toma no pé A ausência de um amor rebenta qualquer um Parece que a saudade torna o ré de burro A desgrama não dorme de jeito nenhum Rebenta qualquer um Até com meus olhos fechados Eu vejo ela no quarto Até no meio do bolê com o som no tal Tem uma voz dentro de mim Gritando baixo, gritando o que? Nesse rolê ninguém te ama Lembra de volta, seis, dois da cama E nesse momento a saudade tortura O meu ego cai e nem a cachaça ajuda Um ex-alcoolizado só toma no pé A ausência de um amor rebenta qualquer um Parece que a saudade torna o ré de burro A desgrama não dorme de jeito nenhum Um ex-alcoolizado só toma no pé A ausência de um amor rebenta qualquer um Parece que a saudade torna o ré de burro A desgrama não dorme de jeito nenhum Rebenta qualquer um Aqui não tem um amor 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 Obrigado.